E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships. E vocês podem ver que tem uma nova embarcação aqui disponível que é o Battleship Level 6 da Inglaterra, ou da França, acho que é da França, é, da França, chamado Dunkerque. Então, o legal assim, olha, tem um avião assim, um caça assim na parte traseira. Então isso eu achei assim bem bacana, né? O NKP, né, que é um Battleship, então... Vocês sabem que eu não gosto muito de Battleship, né? E ele tá disponível somente assim por dois dias, então a gente vai dar uma testada nele, né, pra ver o que que ele tem de bom. Aí eu vou colocar alguns upgrades aqui de camuflagem. É que tem sobrando, então vamos usar. Então vou usar esse aqui que tá sobrando uns 55. É meio feio, né, mas... Vamos usar, né? Vou colocar algumas bandeirinhas. O que é isso? Acho que eu vou colocar do rato, já que é o ano do rato. Umas outras bandeirinhas que a gente ganha, né, algumas coisinhas adicionais de experiência, e... Ah, não vou colocar não, né? Então aqui tem algumas partes de achievement que você ganha quando você completa alguns requisitos, mas não serve pra bosta nenhuma, tá? Somente pra falar que você tem algum troféu aí. Então eu não vi assim tanta vantagem. Aí você pode fazer alguns upgrades, né, de avião. Mas esses upgrades, eles funcionam somente por partida, tá? Então não vou colocar, já que é um... É uma embarcação assim, que não vai ficar comigo, né, também. É bem legal. Olha só aqui os detalhes. É bem legal ver isso, né? E o mapa é Shards. É a primeira vez que eu jogo nesse mapa. Então acho que a partir da embarcação, né, do level 6, 7, aí já começam a aparecer novos mapas pra você ficar ligado. Mas não muda muita coisa. É simplesmente você conquistar umas 3 áreas e ganha quem conquista mais áreas. Ou destruir todo o inimigo. Então por ser... Ó, outra coisa também é que... Tem, assim, poucos canhões, né? Somente... Dois, né? Dois disparos. Mas é que um disparo dele equivale a quatro, né? Vai uns quatro de uma vez. Então... Eu preciso dar uma testada, né? Pra ver realmente a eficiência dele. Ele tá meio que fora, né? Do campo de... De tiro, então... Eu vou ter que me aproximar um pouco mais. Dois. O que é isso? Ó, tem um porta-avinhão esse lá no fundo Mas o avião não vai durar muito, ele vai morrer rapidinho Nossa, pegou um torpedo? Será que pegou outro? Bicho é bom, né? Eu ainda tô no modo piloto automático Enquanto isso eu vou monitorando aqui a gameplay, né? A partida Eu vou tentar conquistar a área B Bom, dei uma pequena editada no vídeo Senão eu ia ficar assim só o trajeto, eu ia perder uns 1, 2 minutos, né? Aí... Eu matei? Ué Eu nem esperava isso aí Caramba Nossa Eu não esperava por isso Então, é... Dei uma pequena editada no vídeo Senão ia demorar muito assim o trajeto Mas caramba, eu matei assim de... De primeira Ô louco Bom, a gente conseguiu conquistar a área B Então, eu vou pra área A Pra tentar ajudar meus colegas É, não sei se vai... Eu acho que eu vou acabar errando Não sei Vamos tentar Olha, vai uns 4 tiros de uma vez, né? Então, um tiro equivale a 4 Então, é interessante isso aí Ô caramba, torpedo Consegui desviar De uma boa Conquistar Eles conseguiram conquistar a área A, né? Então... Vou ajudar lá Vou mirar nesse... Battleship Caramba, sumiu, mano Que bosta Ó o cruzador, né? Vocês podem ver assim Ó o tamanhinho do cruzador Comparado aqui ao Battleship É quase metade, né? Realmente, Battleship é... É foda, gente É... Uma embarcação bem... Bem foda Affirmativo E aí É... Eu vou focar nesse aqui Battleship também Até o canhão Ele chega até aqui Vai demorar Enquanto isso Tome de dano, mano Eu tô achando Que ele não ataca Ele não ataca de trás Vai ter que fazer curva Ele não tem canhão atrás Ó, chegou, 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 chegou Tá chegando, tá chegando Demorou, mas chegou Vamo, 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 vamo Aí, acertei três tiros nele Ah, tem a ilha, então Não vai adiantar muito É... Não deu muito certo isso aí Ó, tem um cruzador E um Battleship Ó, deixei ele pegando fogo Que maravilha É, e eu também tô pegando fogo Ó, deixei o outro pegando fogo Eu vou focar nesse cruzador Eu vou focar nesse cruzador Eu vou focar nesse cruzador Pelo menos Pega Aí Nossa Oito tiros Que beleza Aí eu não consigo assim Apagou o fogo Pois eu tô no Período de cooldown, né Tem que esperar um minuto e meio Enquanto isso eu tô tomando dano aqui, né Ai, caramba Os canhões E eles estão prontos, mas Acho que ele não alcança Ele tem que dar uma volta Do cacete pra Pra ter o alvo travado Ó, os torpedos chegando Ah, vamos lá Tem destroyer, mas Cara, acho que Não vou conseguir acertar destroyer Até o tiro chegar Meu, o cara vai desviar Ó, não acertou nenhum Mataram ele já Odeio isso quando ele desaparece, cara É, uma das coisas mais chatas desse jogo Não, como é que pode o negócio desaparecer do nada, velho Ah, ele tá usando fumaça Beleza Ó, esse aí já tá morrendo aí Esse cruzador já era Será que eu consigo roubar o kill Vamos Aê Matei mais um Ô, louco Os caras devem estar me xingando aí, né Nossa, gente Matei dois E olha que é uma embarcação Que eu jogo assim Pela primeira vez, né Aí já coloquei um negócio pra consertar, então O que eu acho assim bem bacana do battleship É que você consegue reparar ele No meio do caminho Aí coloquei assim pra concentrar o tiro, né Nesse Nesse destroyer Fora que ele tá com pouca energia, então Dá pra matar assim, de boas Eu não vou assim avançar, pois Eu gosto de ficar bem Assim próximo dos colegas E é bom que também não fica muito assim de frente Senão você vai virar o alvo assim Fácil do pessoal É, acho que eu vou trocar de alvo aqui Vou focar nesse battleship aqui Mas Vamos Chega logo, Alvo Chega logo Fora os torpedos chegando, né Ah, não acertou nenhum Caramba Ó Vai chegar os torpedos assim Bem, bem, bem perto assim Olha os torpedos, vai pegar um Um vai pegar Aê, pegou um Caramba Cara Eu Assim Sinto inveja assim De quem conseguir acertar Torpedo Eu acho Eu tenho uma dificuldade de matar Com torpedo É Tá Tá Battleship contra Battleship Então vamos ver quem aqui ganha Eu acho que eu vou acabar perdendo E a gente tá perdendo aqui Em pontuação a gente tá ganhando Mas em embarcação a gente tá O quê? Tá 7 a 7 a 5 Mais ou menos Caramba Errei Alguém mais tem que me ajudar aqui Ai caramba Mais um tirinho Já Já morro aqui Fora que tem avião vindo, né Então Eu acho que já vou morrer Vamos, vamos, vamos Pelo menos Um tiro Um tiro Ai, 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 ai Só mais um Só mais um Que beleza Bom Já tô satisfeito Se der pra dar mais um tiro Seria É Beleza Eu morri É Aqui a embarcação pegando Fuego Acho que foi uma partida assim Legal Bem interessante Eu gostei desse Desse Battleship Tudo bem que ele Eu não fiz nenhum upgrade nele Pois era uma embarcação Temporária, né Mas Eu acho que se Fizesse todos os upgrades De tiro De motor De algumas coisinhas Assim Seria uma embarcação Bem interessante, né Então Aqui Afundando Então É É isso Acho que eu Vou sair aqui do jogo O que mais que tem pra mostrar O que mais que tem pra mostrar Você tem alguns Você tem alguns Ativements Aqui E você ganha Experiência Toda vez que você consegue Completar esses Ativements Aí você Deixa assim Setado toda vez Pelo menos dois Se você for Premium Você consegue setar três E ganha alguns bônus Então É basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo E valeu Tchau